Vocês pediram e a Supercell vai dar gemas grátis para as melhores ideias dos inscritos do canal Bruno Clash Se liga só E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E hoje eu fico muito feliz em trazer esse vídeo porque é o seguinte rapaziada Há um tempo atrás eu postei um vídeo falando sobre um site que criava cartas de Clash Royale E aí eu compartilhei com vocês Eu passei meu e-mail pra vocês e vocês mandaram muitas cartas muito loucas rapaziada Eu recebi mais de 300 e-mails com cartas de vocês que curtiram a ideia e mandaram uma porrada de cartas muito louca Pessoal é o seguinte, com base nessa ideia e vendo que uma galera abraçou isso daí de criar carta E tiveram muitas ideias bacanas Eu fui conversar com o pessoal da Supercell E eles toparam cara É isso mesmo mano Eles toparam em ajudar num concurso Isso mesmo, o primeiro concurso oficial do canal Bruno Clash Que a Supercell vai apoiar e com uma gentileza muito top Vai premiar com gemas as melhores ideias de vocês inscritos do canal Bruno Clash Isso mesmo, só aqui rapaziada Bom, eu vou falar um pouco mais sobre como vai funcionar esse concurso E todos os detalhes pra você participar, beleza? Então é isso daí, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui novamente, este é o site que vocês vão poder criar a sua carta Com o máximo aí de referências ao Clash Royale E todos os detalhes que vem nas cartas que vocês conhecem já no jogo, rapaziada Bom, eu falei um pouco atrás a respeito de como ele funciona Mas basicamente você vai poder escolher o tipo da carta A raridade dela, o poder dela Quanto custa de elixir Todos os detalhes de força, de rapidez Todos os detalhes que você quiser, rapaziada Vocês podem criar utilizando este site O site vai estar aqui na descrição E é o seguinte Bom, eu vou falar um pouco aí sobre como vai funcionar esse concurso O concurso vai ser em parceria com a Supercell O canal Bruno Clash E o blog Clash Royale Dicas.com Do meu brother Lucas Félix Isso mesmo, ele também tá apoiando essa causa E vai aí divulgar pra gente E nós dois vamos escolher as melhores cartas que vocês enviarem Mas como vai funcionar isso daí, Bruno Clash? Enquanto vocês veem aí no fundo como criar a sua carta Com todos os detalhes do jogo Normalmente aí, como se você tivesse sido um desenvolvedor do jogo Criando com todos os detalhes Força, rapidez, custo, etc Cara, eu vou te falar um pouco a respeito das regras Isso mesmo Teremos algumas regras E vocês tem que seguir ela tranquilamente Pra poder participar do torneio Da competição Do concurso, como você queira chamar Bom, vamos lá Eu estou com a minha colinha aqui Eu vou falar pra vocês todos os detalhes Bom, primeira regra aí É ser inscrito no canal Bruno Clash Então, se você não é inscrito no canal Bruno Clash Clica agora aqui embaixo no botão vermelho Se inscreve agora Já aproveita e já mete o like, né rapaziada Bom, vamos lá A segunda regra é curtir a página do Facebook Do ClashRoyaleDicas.com Que vai estar aqui embaixo na descrição O link pra você poder curtir Então, já se inscreve aqui Já curte a página dele lá E aí vamos para a terceira regra Acho que é a mais importante A terceira regra é Crie a sua carta de Clash Royale Crie a melhor carta, cara Pega a sua ideia e crie a melhor carta que você pode criar Que você imagine que esteja fazendo falta Ou que seria legal estar no Clash Royale O site está aqui na descrição Pra você poder clicar aí E já criar sua carta E só vale uma carta por pessoa Uma carta por e-mail, rapaziada Então, fica ligado Bom, a quarta regra A quarta regra é Envie a sua carta Para o e-mail Que vai aparecer aqui embaixo Vai estar na descrição também É ConcursoClashRoyale Arroba Gmail Ponto com Não esqueça de colocar o seu nome completo Vamos lá A quinta A quinta regra, na verdade É uma orientação A data limite Pra você enviar a sua carta Vai ser dia 27 do 11 Ou seja Você tem uma semana Pra criar sua melhor carta E mandar por e-mail Pra poder participar A divulgação E esta é a sexta regra A divulgação dos vencedores Vai acontecer No dia 4 do 12 Ou seja Mais uma semana depois Então Começa hoje Dia 20 Dia 27 Finaliza o envio das cartas E no dia 4 do 12 Nós vamos divulgar aí Os vencedores Os grandes vencedores No canal Bruno Clash Aqui no canal E também no blog ClashRoyaledicas.com O maior blog De Clash Royale do Brasil Rapaziada Bom, vamos lá A premiação Todo mundo quer saber aí Como vai funcionar A premiação Deste concurso Bom Como eu disse Vai ser totalmente aí Cedida Pela Supercell Uma gentileza Que a Supercell E o Clash Royale Fizeram Por vocês inscritos Do canal Bruno Clash E seguidores do blog Clash Royale Dicas Vai ser o seguinte O primeiro lugar Vai ganhar Nada mais Nada menos Do que Duas mil Gemas Isso mesmo Duas mil gemas Para o primeiro lugar A carta mais top Que vocês me enviarem aí Vai ser escolhida E vai ganhar A pessoa vai ganhar Duas mil gemas Moleques Segundo lugar O segundo lugar Uma carta muito top também E o cara vai levar Para casa Mil gemas Rapaziada Mil gemas Para o segundo lugar Deste concurso E o terceiro lugar aí A terceira melhor Carta do concurso Vai ganhar Vai levar para casa Para a sua conta 500 gemas De repente Para abrir Aquele baú Lendário Que está faltando Para você Que apareceu Na sua loja O que vai aparecer ainda 500 gemas Então Primeiro lugar Ganha Duas mil gemas Segundo lugar Ganha Mil gemas E o terceiro lugar Ganha 500 gemas Moleques Então é isso daí Rapaziada O envio O envio das gemas Vai ser direto Na sua conta Vai ser creditado Direto na sua conta Sem passar por mim A Supercell O Clash Royale Vai depositar Direto na sua conta Isso vai acontecer Porque nós vamos Entrar em contato Via e-mail Vamos responder Responder O e-mail Da pessoa que ganhou Pedindo aí Para ela enviar A tag Aquele códigozinho A tag Da sua conta Aquele hashtag E aí algumas letras E números Você manda para a gente Na hora que você Recebeu o aviso Que foi o vencedor Foi um dos vencedores E a gente vai passar Para a Supercell E a Supercell Vai depositar Direto na sua conta A premiação Beleza? Então é isso daí Rapaziada Espero que vocês Tenham curtido essa ideia Essa novidade Eu achei muito bacana E muito legal A Supercell Participar aí Dessa brincadeira Desse concurso Premiando As melhores ideias De cartas Do Clash Royale Dos Inscritos E dos seguidores Do canal Bruno Clash E do blog Clash Royale Dicas .com Então é isso aí Rapaziada Quero todo mundo Participando Tudo, tudo, tudo Vai estar aqui na descrição Os e-mails Os e-mails As regras Vão estar Tudo na descrição Aqui Então fica ligado Já se inscreve Lá Já participa Cria sua carta E manda pra gente No e-mail Que a gente vai Poder escolher A melhor carta E talvez Talvez você ganhe Duas mil Gemas É isso aí São Três mil e quinhentas gemas Em jogo Neste concurso Beleza Então é isso aí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Deixa o like pra fortalecer Se você é novo no canal Já se inscreve Esses dois vídeos que estão aparecendo aqui São os dois últimos vídeos do canal Então veja lá Já mete o like E aqui do lado Aparece a bolinha Pra você se inscrever Agora mesmo no canal Bruno Clash É nóis Um abraço Fui